De quem digo bitch Só matelhão Só matelhão Só matelhão Só matelhão O Mestre dos Magos de novo Eu sou o Mestre dos Magos Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Eu sou o Mestre dos Magos Nosso poder de fogo impressiona muita gente Colete, radinho, mochila cheia de pente Colete, radinho, mochila cheia de pente A Kalashinikov tá na mão do homem A Kalashinikov tá na mão do homem Esse é meu ponte, ela senta pro meu bonde A Kalashinikov tá na mão do homem A Kalashinikov tá na mão do homem Esse é meu ponte, ela senta pro meu bonde Digo Bitch Só Matelhão Mestre dos Magos de novo Eu sou o Mestre dos Magos Esse é o GRZS, sucesso tabuleirada Eu sou o Mestre dos Magos Nosso poder de fogo impressiona muita gente Colete, radinho, mochila cheia de pente Colete, radinho, mochila cheia de pente A Kalashinikov tá na mão do homem A Kalashinikov tá na mão do homem Esse é meu ponte, ela senta pro meu bonde A Kalashinikov tá na mão do homem A Kalashinikov tá na mão do homem Esse é meu ponte, ela senta pro meu bonde O pigar está tocando no paredão